Olha só pessoal que pouso É um voo De instrução Ele simula várias situações Não sei se ele vai fazer pouso arremetido, não falou nada Ou simplesmente pouso para recolhimento Acho que simplesmente pouso Somente pouso Daqui é difícil ver que se mata gal É complicado Dizer alguma coisa Mas beleza pessoal, fico por aqui Um abraço, até o próximo vídeo Valeu Da visão panorâmica aqui no No aeroporto dos hangares Fechado praticamente hoje Alguns entreabertos Só esse da Voar Que está totalmente aberto O pessoal trabalhando hoje Então vamos ver esse belezinha Tá um trabalho de manutenção Olha só Na aeronave da pessoal lá trabalhando Bom pessoal, valeu É isso aí, um abraço Até a próxima Tchau